A CIDADE NO BRASIL Nem que seja uma aventura tenho que arriscar Até pra gente se arrepender, primeiro tem que errar É preciso ter coragem para ir embora É preciso ter coragem para sair fora Solidão machuca mais quando vi vida a dois É melhor sofrer agora para ser feliz depois Hoje vi que eu tô pegando fogo de desejo Minha boca tá pedindo pra ganhar um beijo Tenho o coração aberto pra você entrar Pode até não dar em nada pode ser eterno Pode ser que seu amor me esqueça no inverno Quero ser feliz agora não dá pra esperar Me abraça, me ama, meu amor é seu Quem sabe o seu amor sou eu Quem sabe o seu amor sou eu Quem sabe o seu amor sou eu Meu desejo, minha boca tá pedindo pra ganhar um beijo Tenho o coração aberto pra você entrar Pode até não dar em nada pode ser eterno Pode ser que seu amor me esqueça no inverno Quero ser feliz agora não dá pra esperar Me abraça, me abraça, me ama, meu amor é seu Quem sabe o seu amor sou eu Me abraça, me ama, meu amor é seu Quem sabe o seu amor sou eu Me abraça, me abraça, me ama, meu amor é seu Quem sabe o seu amor sou eu Me abraça, me ama, meu amor é seu Quem sabe o seu amor sou eu Se fosse mesmo verdade o amor que você jurou Eu não vivia sofrendo morrendo por seu amor Coração que vai que volta só faz a gente sofrer Solidão é matadeira E eu vou comendo poeira de saudade de você É, mas eu não tô comendo poeira sozinha não Olha só quem tá comendo poeira comigo Meus amigos de ingênuo Quando a gente se apaixona Coração leva a pior É porrada no juízo Sofrimento que dá dó A gente vira farrapo Da vontade de beber Solidão é matadeira Eu vou comendo poeira de saudade de você Jogador bate na bola e eu bato por amor Nunca fui boa na escola mas dou um banho em doutor Meu amigo a vida ensina na marra a gente viver Solidão é matadeira Eu vou comendo poeira de saudade de você O mundo pode ser grande mas eu posso atravessar Ficar sem o seu amor eu juro meu bem não dá Ninguém conhece a verdade mas eu posso lhe dizer Solidão é matadeira Solidão é matadeira Eu vou comendo poeira de saudade de você O mundo pode ser grande mas eu posso atravessar O mundo pode ser grande mas eu posso atravessar Ficar sem o seu amor eu juro meu bem não dá Ninguém conhece a verdade mas eu posso lhe dizer Solidão é matadeira Eu vou comendo poeira de saudade de você Solidão é matadeira Eu vou comendo poeira de saudade de você Eu vou comendo poeira de saudade de você Eu vou comendo poeira de saudade de você Toda noite quando escuto você chegar Tô correndo para a porta pra te abraçar Mas você parece não querer os meus carinhos Senta no sofá e toma o seu drink sozinho Pra disfarçar eu ligo a televisão Me sinto perto de você pra chamar atenção Aí então você levanta e vai pro seu banho Vivemos sob o mesmo teto como dois estranhos O que foi que aconteceu com o nosso amor? Eu digo que o culpado é você Até parece que adormeceu Eu digo que o culpado é você Você diz que sou eu Que foi que aconteceu com o nosso amor? Que de assustado desapareceu Talvez por falta de cuidar melhor Coitado já morreu Pra disfarçar eu ligo a televisão Me sinto perto de você Me sinto perto de você pra chamar atenção Aí então você levanta e vai pro seu banho Vivemos sob o mesmo teto Como dois estranhos Que foi que aconteceu com o nosso amor? Até parece que adormeceu Eu digo que o culpado é você Você diz que sou eu Que foi que aconteceu com o nosso amor? Que de assustado desapareceu Talvez por falta de cuidar melhor Coitado já morreu Que foi que aconteceu com o nosso amor? Até parece que adormeceu Eu digo que o culpado é você Você diz que sou eu Que foi que aconteceu com o nosso amor? Que de assustado desapareceu Talvez por falta de cuidar melhor Coitado já morreu O seu amor já veio pronto pra mim Vai ser eterno Nunca vai chegar ao fim Intuição Diz pra mim que vai durar O que Deus uniu jamais alguém consegue separar O seu calor aquece o meu coração O seu amor antes até da paixão Me conquistou desde o primeiro olhar Esse amor escrito em nossa cara Não dá pra negar Legal demais a sua companhia Só me faz bem a sua alegria E do presente faço o meu coração E do presente faço o meu futuro Só do seu lado tudo é tão seguro Tá tudo bem eu já não tenho pressa Só seu amor é o que me interessa Não sinto mais aquela ansiedade Eu sou feliz e você tem a cara da felicidade O seu calor aquece o meu coração O seu calor aquece o meu coração O seu amor antes até da paixão Me conquistou desde o primeiro olhar Me conquistou desde o primeiro olhar Me conquistou desde o primeiro olhar O meu coração Eu sou feliz e você tem a cara da felicidade Eu sou feliz e você tem a cara da felicidade A sua companhia Só me faz bem a sua alegria E do presente faço o meu futuro Só do seu lado tudo é tão seguro Tá tudo bem, eu já não tenho pressa Só seu amor é o que me interessa Não sinto mais aquela ansiedade Eu sou feliz e você tem a cara da felicidade Legal demais a sua companhia Só me faz bem a sua alegria E do presente faço o meu futuro Só do seu lado tudo é tão seguro Tá tudo bem, eu já não tenho pressa Só seu amor é o que me interessa Se você quiser me ver feliz Deixa esse medo e venha aqui Ninguém pode impedir Quando o coração quer O amor de um homem e uma mulher Nossos olhos chamam por nós dois Há tempo que vivemos na ansiedade Na hora de dormir Queremos nos despir E os corpos estão cheios de vontade Deixa eu te querer Em minhas noites te amar Quero te sentir, não quero apenas te sonhar Nas minhas manhãs Quero acordar nos beijos seus Ser o dono dos desejos seus Nossos olhos chamam por nós dois Atento que vivemos Atento que vivemos na ansiedade Atento que vivemos na ansiedade Na hora de dormir Queremos nos despir E os corpos que vivemos na ansiedade E os corpos estão cheios de vontade E os corpos estão cheios de vontade Deixa eu te querer Em minhas noites te amar Quero te sentir, não quero apenas te sonhar Nas minhas manhãs Nas minhas manhãs Quero acordar nos beijos seus Nas minhas manhãs Quero acordar nos beijos seus Ser o dono dos desejos seus Ser o dono dos desejos seus Deixa eu te querer Em minhas noites te amar Quero te sentir, não quero apenas te sonhar Nas minhas manhãs quero acordar nos beijos seus Ser o dono dos desejos seus Me soltei das amarras que você prendeu meu coração E assim descobri que já posso viver sem você Não sinto mais Que além de você mais ninguém me satisfaz Eu descobri Que eu vivo melhor sem você E sou feliz Pássaro livre eu sou A mulher que sempre te amou Dona de mim eu sou Pássaro livre Eu sofri E a tristeza marcou em mim Demais Mas agora encontrei enfim A paz Pássaro livre eu sou A mulher que sempre te amou Dona de mim eu sou Pássaro livre Pássaro livre eu sou A mulher que sempre te amou A mulher que sempre te amou Dona de mim eu sou Pássaro livre A mulher que sempre te amou A mulher que sempre te amou A mulher que sempre te amou Ai, a madrugada é tanto tempo sem te ver A saudade machucando aqui no peito Minha vida é solidão Beijo em nossa cama, está faltando você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou No lençol da nossa cama Um desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que é tão tarde você tá doendo em mim Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que é tão tarde você tá doendo em mim Toma conta de mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro tá difícil Te esquecer E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou Sinto o cheiro do perfume que você deixou No lençol da nossa cama Um desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que é tão tarde você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro tá difícil Te esquecer Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que é tão tarde você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro tá difícil Te esquecer Toma conta de mim Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que é tão tarde você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro tá difícil Te esquecer O que é tão tarde você tá doendo em mim Na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 Parei no tempo, você seguiu Não voltou mais, você sumiu Eu perguntei e ninguém viu Pro coração, você mentiu, me feriu e partiu O dia passa, a noite vem Já se passaram pra lá de cem Amor por mim, você não tem Mas continua, sendo meu bem Mas não vem, mas não vem A saudade quando pega Faz bagunça, faz folia Seu amor virou colega Ele me faz companhia Se aprende nessa vida Só depois que leva um tombo Se precisa de uma amiga Pode chorar no meu ombro O dia passa, a noite vem Já se passaram pra lá de cem Amor por mim, você não tem Mas continua, sendo meu bem Mas não vem, mas não vem A saudade quando pega Faz bagunça, faz folia Seu amor virou colega Ele me faz companhia Se aprende nessa vida Só depois que leva um tombo Só depois que leva um tombo Se precisar de uma amiga Se precisar de uma amiga Pode chorar no meu ombro Se você não tem amigos Pode chorar no meu ombro Não é bebendo Que você vai esquecer de mim Não é fugindo Que o nosso amor vai chegar ao fim Podes beber Podes fugir Podes fugir Para onde quiser Que mesmo assim Lembrarás de mim Aonde estiver Foi a mentira E o ciúme Que sem compaixão Quiseram ferir Quiseram ferir E magoar O seu coração Amar não é crime Beber não redime A sua paixão Ouça o que eu lhe digo Fique aqui comigo E não beba mais não Quanto mais distante Estiver Mais vontade Terás de me ver Sentirá meus lábios Beijando os seus Em todas as taças Que você beber Foi a mentira E o ciúme Que sem compaixão Quiseram ferir Quiseram ferir E magoar O seu coração Amar não é crime Beber não redime A sua paixão Ouça o que eu lhe digo Fique aqui comigo E não beba mais não Quanto mais distante Estiver Mais vontade Terás De me ver Sentirá meus lábios Beijando os seus Em todas as taças Que você beber Onde andará Meu benzinho Nesta hora O que será Que a gente ama Tanto alguém Essa saudade Me acompanha Noite afora É madrugada E o meu sono Nunca vem Para aumentar O desespero De quem chora Os galos cantam Nas quebradas Muito além Meu amorzinho Não chegou Até agora Mais uma noite Vou dormir Sem o meu bem Há tanta gente Proclamando que me adora Mas de que valem Dois amores Dez ou cem Em minha raiva Mando todo mundo embora Não interessa Não importa qual alguém Só a ideia De ter outro Me apavora Pois outro amor Igual àquele A que não tem Talvez sonhando Com os tempos De outrora Mais uma noite Vou dormir Sem o meu bem A minha mágoa Nessa hora Não melhora Nas ruas mortas Já não vejo mais ninguém Sem entender O motivo da demora Para o meu quarto Solitária vou também Talvez meu anjo Chegue ao romper Da aurora Que os outros anjos Lá no céu Digam amém Na grande fossa De quem ama E quem adora Mais uma noite Vou dormir Sem o meu bem Na grande fossa De quem ama E quem adora Mais uma noite Vou dormir Sem o meu bem E quem adora Me adora E quem adora Eu não me adora Santa Maria, Mãe de Jesus Iluminai os meus irmãos O mundo anda tão perdido Põe sobre ele suas mãos Santa Maria, Mãe das mãos Joga seu manto sobre nós Mãe, eu te peço de joelhos Para ouvir a nossa voz Aqui na terra Há tanta gente Sem esperança Vivem nas ruas Tantos velhinhos Tantas crianças Por isso eu peço Humildemente Sente a sua luz Olhai por mim Olhai por nós Mãe de Jesus Santa Maria, Mãe do amor Fonte de luz e proteção Abençoai nossas famílias Abençoai nossa canção Nós já pedimos tantas coisas É hora de agradecer Muito obrigado Mãe querida Por essa chance de viver Aqui na terra Há tanta gente Sem esperança Vivem nas ruas Tantos velhinhos Tantas crianças Por isso eu peço Por isso eu peço Humildemente A sua luz Olhai por mim Olhai por nós Mãe de Jesus Mãe de Jesus Eu peço Humildemente Humildemente A sua luz Olhai por mim Olhai por nós Mãe de Jesus 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 Me dá um tempo Mãe de Jesus 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 Feito doido esperando por você Me mata essa saudade, essa vontade louca de te ver Mas tudo acabou, desse amor ficou A saudade que me devora, foi ficar sem te ver Venha me dizer, sem você o que eu faço agora Eu fico feito doido, feito doido esperando por você Me mata essa saudade, essa vontade louca de te ver Vontade doida, de te abraçar de novo Enroscar no teu corpo, sem você só mais uma vez Vontade doida, de te amar com jeitinho De falar com carinho, do amor que você me fez Vontade doida Vontade doida 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 Vontade doida Vontade doida Vontade doida Vontade doida Desocupe minha vida Vai embora de uma vez Você não cumpriu nenhuma das promessas que me fez Me cansei de dar carinho A quem só pisou em mim Se meu amor te abandonou Foi você quem quis assim Desocupe meus espaços Tenho mais o que fazer Nem adianta vir com essa De tentar me convencer Demorou, mas consegui Ter certeza pra dizer Não há mais nada que me prenda a você Se alguém te amou demais Por você perdeu a paz Fui eu Quem ficou na solidão Por te abrir o coração Fui eu Mas agora eu acordei De repente me peguei Com essa raiva de você Ainda bem que te esqueci Consegui voltar pra mim Fiquei livre de você Desocupe meus espaços Tenho mais o que fazer Nem adianta vir com essa De tentar me convencer Demorou, mas consegui Ter certeza pra dizer Não há mais nada que me prenda a você Se alguém te amou demais Por você perdeu a paz Fui eu Quem ficou na solidão Por te abrir o coração Fui eu Mas agora eu acordei De repente me peguei Com essa raiva de você Ainda bem que te esqueci Consegui voltar pra mim Fiquei livre de você Fui eu Fui eu Mas agora eu acordei Mas agora eu acordei De repente me peguei Com essa raiva de você Ainda bem que te esquecer Consegui Consegui voltar pra mim Consegui voltar pra mim Fiquei livre de você Fui eu Fiquei livre de você 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 A régua Fiquei livre de você Perluよろしく E por mais que eu tente desviar meus passos Eu acabo sempre nos seus braços Depois de cada vez que nos amamos Eu quero me afastar, tento fugir E até repito frases preparadas Pra te dizer na hora de partir Mas seu olhar me faz ficar calada E quando eu tento te dizer adeus Me fogem sempre todas as palavras E volto novamente aos braços seus Por mais que eu procure caminhar sozinha Todos os meus rumos atravessam seu caminho E por mais que eu tente desviar meus passos Eu acabo sempre nos seus braços Por mais que eu procure caminhar sozinha Todos os meus rumos atravessam seu caminho E por mais que eu tente desviar meus passos Eu acabo sempre nos seus braços E por mais que eu tente desviar meus passos